Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com novas imagens e maiores informações sobre o City Park de Goiânia. City Park, Majestic. Acesse o nosso site. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso pessoal, o que acharam? À medida que for saindo novas informações, vamos atualizando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ajude o canal a atingir os 10 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.